Alô galera, aqui quem fala é a DD Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixe aquele like e ative o sininho pra ficar por dentro de todos os papatos. É por aquele combo desse seu gostoso e Brasil, bora! Começando com a Dima de 2 a Ana Maria Estraga, que é o vídeo todo pra fazer um bolo. Primeiro bolo confeitado, só que ela não mostrou o bolo pronto, vai ter a parte 2. Gente, que decadência, mulher, nem pra mostrar o final da receita, tem que prender o público pra ver aquele bolo. A parte 2, passar engomada. Isso ela fez tarde da noite, porque não tinha conteúdo. Vou fazer qualquer coisa aqui pra soltar amanhã, porque ali o desespero tá batendo, gente, passando. E minha tia Tiaquinha me chamou lá no Instagram falando Dede, você percebeu que toda vez que Nelzinha tá pra vinho, chega a ti e compra lingerie nova. E não é que é verdade, gente, aquela lingerie ali, será que é pro senhor? Conteúdo adulto? Passada e engomada, gente. Então é isso, a Ana Maria Estraga vai ter continuação do vídeo do bolo, gente. Eu nunca vi isso na minha vida, pra fazer uma receita tem que ter duas partes. Misericredo, passada. E bora a burrinha que conseguiu passar na faculdade, gente. Burrinha por quê, Nelzinha? Tadinha, tadinha, a menina não sabe de nada. Gente, tá lá no Instagram uma jovem senhora morando sozinha na roça, até parece. Morar na mesma casa que a mãe, só a porta que separa. E fora que não morar sozinha com de nenhum, no quintal tem muita gente. Passada e engomada ali, o que tu não fica é sozinha, fiá. Pois é, né? Bem que queria, mas só que não, né, bebê? Só que não, pra não largar, né, gente? Os auxílios quilombolas tem que ficar todo mundo ali, porque se sair dali, perde o direito. Tu acha que elas vão morar em outro lugar? Que nada, aquele povo adora uma mamata, um auxílio, o que não falta é auxílio quilombola. Tem um monte de direito, um monte de auxílios quilombolas. Tu acha que elas vão abrir mal dos auxílios? Tu vi, teu to, né, gente? E o tutu me pagando pouco? Tu vi, tu passando. Aí, né, gente? Ela vem com aquele reels dela. Aí, uma jovem senhora vem, vem, vou fazer almoço de uma jovem senhora morando sozinha na roça. E hoje o dia amanheceu com uma lebrininha. Que jovem de lebrininha, gente? As seguidoras também queriam saber. Aí, uma pergunta, o que é lebrina? Auxa máster, chuva fina, coração. A outra seria neblina? Aí, outra responde auxa máster, ah, tá, neblina. Ai, a senhora que fez faculdade e conseguiu passar, hein, gente? É um grande mistério, auxa máster. Gente, gente, rapaz, pense. Nunca vi uma pessoa tão inteligente na minha vida, gente. Que papato pra ser o que? Mulher do céu. Gente. Passa dessa aí, parece que nem o ensino fundamental tem. Imagine faculdade. Não é mesmo, Brasil? Passada e engomada. Então é isso, tutuquinhas. O vídeo foi esse, espero que tenham gostando. E deixa aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima.